Moçada bruta! Terçou! Terçou! Beleza? Tamo aqui ó, na represa aqui. Pegar um peixinho aí, né? Ih turma ó! Represona braba! Os primos tá tudo aí ó! Ô! O goiás é falado! Tem uma linha minha aqui, armada ó! Mostra os piauzinhos que nós pegamos aqui. Eu peguei os piaus, duas carainha, tamanho dos moleques, esse aqui é o primeiro ó! É mais não do menino! Piauzinho bom, saudável! Ó o outro! O outro foi o mais pequeno, um cardinho! Ó! Os carainha ó! Piau foi o maior! Ó o bichão aí ó! Ah! Show! Isso aí! Guarda eles aqui! Aí ó! Presona! São cinco tanques! É! O corguinho, o rego passa bem aqui ó! Vamos dar pra vocês verem! Vou lavar minha mão aqui ó! Água cristalina ó! Boa demais da conta! Isso aí, moçada! O água não para! Tá? O Dani lá ó!